Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui em São Paulo, eu vim pra um evento da Clinique, é um lançamento, eles não mandaram no e-mail o que que é, eles só colocaram uma pergunta assim, qual é o seu mood hoje? E era um convite super colorido, assim, eu acho que é o lançamento dos novos batons deles, mas eu não sei. Vamos ver o que vai ser, eu vou levar vocês comigo lá pro evento. Cheguei aqui no evento, não sei se vocês vão conseguir me ouvir porque a música tá muito alta e realmente o lançamento é dos batons, são 16 cores de batons, é super bonito, assim, eles são separados por gama de cores e eles tem timer na formulação, então parece que a cobertura deles e a fixação é muito boa. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você gostou, não esquece de dar um like. Tchau.